Desde o último sábado, moradores da comunidade de Alto São Miguel, no interior de Guarapari, estão sem energia. A queda de uma árvore interrompeu o fornecimento e tem prejudicado cerca de 60 moradores da região. A nossa equipe foi até lá conferir. Por volta das duas da tarde, a energia voltou na comunidade de Alto São Miguel, mas desde a última sexta-feira a comunidade estava sem energia. Ficamos sem energia, calor, criança, gente também de idade, muito calor, calor. E hoje às duas e quarenta é que apareceu, que chegou. Na geladeira as carnes estavam todas descongeladas e segundo Dona Ana, muita coisa se perdeu. A gente sempre perde as coisas porque não tem onde botar, não tem onde correr, né? As parentes moram longe também, né? Jônatas veio passar o fim de ano na comunidade e disse que na casa dele conseguiram salvar as comidas, mas um vizinho perdeu 18 quilos de carne. Um vizinho que inclusive foi embora hoje com três filhos, perderam mais ou menos essa quantia de alimento, né? Lá em casa não foi tanto porque a gente tinha freezer, deu pra segurar. Sem falar no calor que todos passaram e sem ventilador, os mosquitos atacaram. Seu Luiz ficou com braços e pernas muito picados. Às quatro noites picou, mas picou feio nos braços, aqui nas pernas, na cabeça, tudo. Eu não dava conta nada. Ah, quatro noites eu não dormi. Eu não dormi porque uma que é calor, mosquito e não tinha luz. Ninguém aguentava. Eu ficava matando mosquito. Porque ele tem plaqueta baixo, não pode, né? Morder muito e eu ficava vigiando ele, se eu fosse criança. O problema começou porque aqui a mata é muito densa. Com o crescimento das árvores, as galhas vão empurrando os fios que encostam uns nos outros e acabam dando o curto circuito. De acordo com o morador, há mais de 15 anos que a EDP não vem aqui fazer a poda dessas árvores, o que teria ocasionado o problema. Segundo o morador, tem mais de 15 anos que eles não fazem a manutenção. Então hoje eles fizeram o quê? A parte de emergência, podaram só a parte de cima, para os galhos não pegarem o fio, para não conectar um no outro, para não acontecer o que aconteceu. Que apela para ver se melhor é mais, ver se eles venham mais, olhar essas aves para fazer a poda, e olhar mais para a gente. Muito transtorno e prejuízo, né? A EDP disse apenas que uma equipe técnica esteve no local para fazer a manutenção da rede e que o fornecimento de energia foi restabelecido, como a gente viu aí na reportagem.